Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente, eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, Ministério de Madureira, pastor presidente, pastor Sóstina e Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Bom, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, semeador, semeadora, você que me acompanha aqui ao longo dessas lições aqui de Escola Bíblica Dominical, gravadas para você com todo carinho, estamos comentando a revista da Editora Betel Dominical, estamos no segundo trimestre que foi escrito pelo nosso Bispo Abner, estamos também muito felizes porque estamos sendo agraciados, eu acredito que você também, pelo ensino e pelo estudo da Palavra de Deus, quero convidar você a ficar com a gente, prepara o seu coração, tem muita coisa boa, vamos estudar hoje sobre Abraão, dentro do contexto do livro de Gênesis, aquele que é conhecido como pai da fé, o sacrifício de Isaac, olha, vai ser tremendo, então compartilhe esse vídeo com mais uma pessoa, se inscreva no nosso canal, deixe o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações, assim sempre tiver uma coisa nova você vai ser avisado, vamos lá, então, roda a vinheta! Então, nós já voltamos, bom, você vai estar se perguntando aí como que você ajuda do canal Boa Semente, como que você vai poder aí contribuir com a gente, você pode ser membro do canal Boa Semente, sendo membro do canal Boa Semente, você tem acesso a vídeos exclusivos, você paga uma parcela muito pequena e pode cancelar quando você puder, o seu nome vai estar atrás de todos os vídeos da Editora Betel, aliás, todos os vídeos que nós gravamos aqui, da EBD.com, baseados na revista Editora Betel Dominical. Também você terá 20% de desconto nos nossos cursos que nós oferecemos aqui. Uma outra forma de você nos ajudar é sendo apoiador do canal, e nesse caso você vai ter conteúdo exclusivo também, não em vídeo, mas em texto, porque nós podemos fazer um plano de aula exclusivo só para você. Entre aqui embaixo, tem um link, você também cancela quando puder, pode pagar no Pix também, no boleto, tem maior facilidade, mobilidade para você pagar, cancela quando puder, e o seu nome também, assim como o dos membros, também está lá atrás no final de cada vídeo da EBD.com. Eu estou feliz em poder dizer para você que você tem esse conteúdo que você vai receber lá no seu e-mail, lá entre quinta e sexta-feira. No entanto, também, essa forma de você nos ajudar será muito bem-vinda para a manutenção aí desse canal, porque nós contamos aí com vocês, que são os nossos apoiadoras e apoiadores. Não posso deixar de lembrar que todos, todos, independente de serem, fazerem parte do clube de membros, serem apoiadores, ou comprarem nosso conteúdo, têm acesso a material gratuito. Sim, gratuito. São os planos de aula que são produzidos toda semana, e você pode acessá-los aqui no nosso grupo de zap, ok? Você entra em contato e ali você vai ser direcionado para o nosso grupo de zap de professores, onde somente é postado conteúdo de Escola Bíblica Dominical. Ali nós temos uma equipe que nos ajuda, o Evangelista Luiz, o Evangelista Mocci, a missionária Fátima e outros irmãos que têm nos ajudado aqui a produzir o conteúdo com planos de aula, questionário, slide e muita coisa a mais. Tudo gratuito para você aqui embaixo no nosso grupo de zap. Vamos então a nossa aula de hoje? Prepara aí o seu coração, porque vai ser bênção de Deus. Lição 7, Abraão e a prova de fé. Texto áudio. E disse Abraão, Deus proverá para si o Cordeiro, para o Holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Verdade aplicada. Como discípulos de Cristo, enquanto neste mundo, vamos passar por diversas provações que contribuem para o nosso aperfeiçoamento e fortalecimento. Os objetivos da lição são três. Falar sobre a provação de Deus a Abraão, mostrar a obediência de Abraão a Deus e explicar que a providência de Deus aponta para Cristo. Nosso texto de referência está em Gênesis 22, do 2 ao 5. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordoou, ou seja, prendeu o seu jumento e tomou consigo dois moços, Isaac e seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão, ou seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse a Abraão, aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o seu moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos para vós. É forte, hein? Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em tua presença gloriosa, estamos, ó Deus, com o nosso coração levados até a tua presença para poder te adorar e bem dizer o teu santo nome. Te damos graça, Senhor, por esta oportunidade rica e abundante de estarmos estudando a tua palavra, e te pedimos humildemente que o teu Espírito Santo nos oriente, para que possamos entender e compreender as tuas verdades, para que a fé possa ser estimulada dentro de cada uma de nós, e que possamos, ó Deus, crer como teu servo Abraão, e assim alcançar as promessas que tu tens, ó Deus, para as nossas vidas. Quero damos te pedir, Senhor, por cada professor e professora que tirou o seu tempo, Senhor, para dedicar a ti. E, Senhor, lhe ofertamos a ti, Senhor, como sacrifício suave, Senhor, como cheiro agradável, como oferta agradável, como cheiro suave às tuas narinas. Ah, Pai querido, receba, Senhor, nossa dedicação como forma de adoração, Senhor, através do ensino, através da palavra. Senhor, queremos te pedir que nos ajude nas dificuldades, a cada um deles, ó Pai, que tenha enfrentado em suas conlegações, igrejas, aos superintendentes, aos professores, a todos aqueles que estão envolvidos, direta e indiretamente, na Escola Bíblica Dominical. A cada pastor, ó Deus, que tenha buscado e incentivado o seu povo a estudar, e a cada membro, Senhor, da Escola Bíblica Dominical, cada aluno, ser dentro da tua palavra, Senhor, que tu possa saciar, ó Deus, a nossa sede, que tu possa fortalecer, Senhor, Deus, a nossa alma, através do pão da vida eterna. Senhor, Deus, ó Pai, estas bênçãos nós te pedimos, nós já te agradecemos. O nome poderoso é Jesus. Amém. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos focar no sacrifício de Abraão. É o tema mais dramático, acho que o ponto mais importante do livro de Gênesis é justamente esse capítulo, o capítulo de 22, porque conta aí da oferta, do sacrifício de Abraão, que Deus vai pedir que ele faça, que é sacrificar nada mais, nada menos do que o seu filho Isaac. Vamos recapitular um pouco da história do Abraão e entender como é que nós chegamos até aqui no monte de Moriá. Vimos que lá na terra dos Caldeus, recapitulando, Deus chamou a Abraão. Na verdade, foi Terá que estimulou seus filhos a saírem, a saírem, a família, a abandonar a terra de Ur dos Caldeus e migrarem em direção a Canaã. Saiu então Terá, Abraão, sua esposa, o seu sobrinho, no caso seria sobrinho de Abraão, que era filho de Naor, todos eles vão sair e vão migrar para essa terra. Só que eles descem pelo vale do rio Ofrádice e quando chega em um certo local, em Arã, o seu pai Terá, ele falece. A palavra Terá significa lua, o que demonstra que o povo que estava ali em Ur dos Caldeus era um povo extremamente idólatra, voltado a orientações mágico-religiosas, faziam prognósticos através dos céus, eles construíam tabelas lunares, era um povo muito avançado pela época, já tinham construído seu calendário lunar, mas ao mesmo tempo que eles observavam as estrelas, eles não apenas observavam as estrelas, mas adoravam as estrelas, cultuavam aos astros, eles imaginavam que esses astros seriam deuses. Foi dessa terra que Deus, então, pediu que Abraão e sua família saísse, porque teria uma promessa para ele. E ele sai, então, dessa terra e vai, então, a direção a Canaã, quando no caminho falece o Terá, e agora Abraão passa a ser o chefe dessa comitiva, passa a ser o chefe dessa missão, dessa jornada, onde ele estava caminhando para possuir uma terra. Ele sai, então, com muitos bens. Pelo que nós vemos aqui, nós vemos que ele é rico, ele é um homem poderoso, o Terá devia ser um homem poderoso, rico. Ele sai com servos, com servas, ele sai com muitos animais também. Abraão, ou agora ainda Abraão, ele herda tudo isso e continua migrando, mas ainda sem terra. Semana passada, nós vimos que ele morre e não conquista a terra, mas que Deus havia lhe feito várias promessas. Deus lhe aparecia e lhe prometia estar com ele, que lhe daria uma semente, e essa semente seria fruto de uma grande, uma muitíssima nação, uma nação extremamente poderosa e abençoada, que viria através de Abraão. O problema é que Abraão já tinha 75 anos, quando ele é chamado, quando ele começa a migrar, a sua esposa já era estéreo. E agora, perto dos 100 anos, agora já muito mais idoso, cansado e abatido, com o corpo envelhecido, ele começa a duvidar daquela promessa. O caráter de Abraão é muito interessante, porque quando você pega a vida de Abraão, nós podemos dividir em três fases. A primeira fase é a chamada chamada da fé. A segunda fase é a realização da fé. E a terceira fase é a prova da fé. Na primeira fase, a chamada da fé é justamente quando ele sai, ele migra, ele vem, e nesse trajetório, após passar por Arã, ele acaba tendo um grande embaraço ali no Egito, porque ele acaba mentindo, para não perder a sua vida, mostrando uma fraqueza do seu caráter, mostrando que ele ainda é um homem titubioso, duvidoso ainda. E ele acaba quase colocando o plano de Deus, e o gravíssimo é importante, ele quase coloca o plano de Deus a perder. E aí a gente tira já uma primeira lição, que muitas das vezes Deus tem algo para a nossa vida, e uma promessa na nossa vida, algo para nós, e muitas das vezes por causa dos nossos erros, por causa dos nossos medos, nós estragamos a promessa de Deus na nossa vida. No caso aqui, quando Abraão vai mentir, e pede para Saraminta, diga que ela não é a sua esposa, mas sua irmã, quase que ele estraga tudo, porque o faraó, ele havia visto Sara, a Bíblia diz que ela era bonita, e quase que ele vai ter um relacionamento com Sara, estragando tudo aquilo que Deus havia preparado. Mas Deus estava no controle, porque através de Abraão, não só Israel viria, mas aquele que seria o Cristo. Então, por mais as vezes, pela misericórdia de Deus, quando nós as vezes erramos, nós titubeamos, nós acabamos colocando o plano de Deus em xeque, aí vem a poderosa mão de Deus, e conserta e sustenta. E foi o que aconteceu, Deus agora novamente interviu, para que aquele homem não tocasse em Sara, e pudesse liberar Abraão, depois dar uma chamada nele, porque ele ali mentiu, ele não podia mentir, ele teve medo da morte, ele entregou Sara nesse momento, ele como se fosse assim, olha, eu vou me ver, ele praticamente se livrou de Sara ali, ela passou a ser um problema para ele, ele tinha, por conta de ser um pouco medroso. Isso mostra também, que quando Abraão é chamado, ele não é perfeito, aliás, ninguém é perfeito, mas ao longo da trajetória de Abraão, e isso é legal, eu vejo Abraão melhorando, eu vejo nessa trajetória da fé, Abraão vencendo as suas próprias dificuldades e limitações. Maravilha, né? Bom, agora, na segunda fase, é a realização da fé, é o momento em que Isaac vai nascer, vai ser gerado, mas não sem antes, novamente, um vacilo do ser humano, que foi agora a vez de Sara, quando ela, então, propõe que ele tenha relação com Agar. Agar, a serva de Sara, então, ela acaba tendo um filho chamado Ismael, e isso é interessante, novamente, os homens tentando sabotar os planos de Deus, porque a geração de Ismael vai trazer um grande problema para o próprio povo de Israel, para a própria semente de Israel, porque os filhos de Agar, a geração de Ismael, vão dar origem, justamente, a diversos povos ali da Palestina, mas, de qualquer forma, o povo de Ismael, ele passou a ser um povo errante, ele ficava nas colinas, ele ficava no campo, ele nunca teve terra, mas ele era um povo extremamente bericoso, e nutriu um ódio muito grande em relação àquele que viria a nascer depois, porque eles ficaram com a pecha de serem filhos da escrava, e Isaac ser filho da livre, Isaac como filho de Abraão legítimo, e Ismael como filho de Abraão ilegítimo, essas duas grandes nações vão se formar, e ainda hoje, hoje, depois de muitos anos, nós temos conflitos na região da Palestina, os árabes de um lado, eles se dizem descendentes de Ismael, mas filhos de Abraão, e os judeus, os israelitas do outro lado, se dizem também filhos de Abraão, mas filhos legítimos, e eles estão brigando hoje por conta da terra, e um não aceita que a terra pertença ao outro, porque todos eles reivindicam, como um é verdade, que eles são realmente filhos do mesmo pai, observe como um erro no passado, um erro casual, pode trazer transtorno para todas as famílias que virão depois, bom, mas isso foi resolvido, Deus acolheu o choro de Agar, Deus acolheu o menino Ismael, chamou a atenção de Abraão, e disse que ele não deveria fazer assim, não deveria despedir o menino, mas ele deveria assumir a sua culpa, olha como é que eu estou vendo, a gente vai vendo aqui, eu estou traçando para você, a característica de Abraão, para primeiro desmistificar, essa ideia de um Abraão perfeito, porque ele não foi, como nenhum homem na Bíblia foi, e segundo para mostrar, como é que ele foi sendo aperfeiçoado, ao longo do tempo, como é que as provações, as dificuldades da vida, aperfeiçoam o cristão, a ponto dele alcançar a promessa, lembra que eu falei semana passada, que existe uma diferença, um lapso de tempo, entre a promessa, e o cumprimento da promessa, por que Deus não nos dá, aquilo que nos promete, assim que ele o promete, ou instantaneamente, será que Deus realmente, está preparando a terra prometida, será que Deus está preparando a benção, como você deve ter ouvido falar, ah, o Senhor está preparando a tua benção, Deus não está preparando nada, a benção já está preparada, a vitória já está garantida, tudo que Deus prometeu, na pré-ciência de Deus, já está cumprido, então você pode me perguntar, então por que Deus não dá, não dá, porque nós não estamos preparados, ao longo desse processo, da jornada de Abraão, ele foi sendo lapidado, ele foi sendo trabalhado, a fim de que ele pudesse, então, receber de Deus, a promessa que Deus havia feito, então, tudo tem o seu tempo, e o que a gente vê, na trajetória de Abraão, é como ele vai sendo remodelado, construído, moldado, através das provas, as dificuldades, da peregrinação, assim também é a minha vida, e a sua vida, a vida do cristão, também é assim, Deus nos faz uma promessa, o céu, Deus nos faz, mas no caminho, até nós chegarmos ao céu, nós vamos passar por dificuldades, teremos às vezes vacilos, vamos errar, muitas das vezes, Deus irá nos corrigir, outras tantas, mas cada uma dessas coisas, será para o nosso bem, e para o nosso crescimento, espiritual, e material, está gostando? deixa o like, e dá a glória, na última fase, é a prova da fé, ou seja, é o momento em que agora, as coisas vão, é, é, ter o seu ápice, na parte passada, né, na, na realização da fé, é, não só Deus chama a atenção de Abraão, mas concede a Abraão, o seu filho, que é Isaac, que nós vimos justamente, na semana passada, todo o processo de riso de Sara, quando ela ri, ri dessa possibilidade, e Abraão também riu, né, mas Deus fez com que se cumprisse, e quando ela dá a luz, ela diz, né, o Senhor me encheu de riso, e todos aqueles que ouvirem a minha história, rirão comigo, aleluia, a palavra Isaac, né, significa sorriso, significa aquele que ri, e esse garoto trouxe muita alegria, trouxe muita felicidade para Abraão, era o filho da sua velhice, e agora com 100 anos de idade, ele conseguiu fazer, né, com que Sara engravidasse uma mulher estéreo, mostrando que havia ali um milagre sobrenatural, a promessa de Deus estava se cumprindo na sua vida, o problema é que os caminhos de Deus são diferentes do nosso caminho, e a forma que Deus usa para nos aperfeiçoar, é muito diferente daquilo que nós imaginamos, é por isso que diz a sua palavra, que o caminho de Deus é mais alto que os meus caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos, Deus tem propósitos tremendos para a nossa vida, que muitas das vezes nós não conseguimos alcançar, no capítulo número 22, a despeito de todas as dificuldades, de alegria do casal, Deus lhe faz um pedido, e o pedido é o filho, aquele filho da promessa desejado, agora Deus o pede, que se entregue no monte da provisão, no monte Moriá, dele ali faça o sacrifício da sua vida, é o tema de hoje, é a prova de fé, Deus fala para Abraão, prega o teu filho, como nós queremos um texto, o teu único filho, sobe o monte e sacrifica-o para mim, olha que tremendo, olha que paradoxo, Deus prometeu, deu e pediu, Deus disse o que ia fazer, fez e realmente ele agora estava pedindo de volta, e deve ter passado uma cabeça de Abraão, quando Deus falou para ele, Abraão sai da tua tenda, olha para os céus, olha as estrelas, assim como elas são incontáveis, eu também farei de você uma descendência incontável, assim como as estrelas ou a aria do mar, e agora Deus estava dizendo, agora Deus estava querendo o filho, em outra ocasião, Deus apareceu para ele em Gênesis 12, e disse, Abraão, anda da minha presença e se é perfeito, eis que farei de ti uma grande nação, em outra vez, Deus apareceu e disse, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e será abençoado, e aqueles que te abençoarem, serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados, conta as estrelas do céu, quando ele fala, conta as estrelas do céu, está fazendo uma referência aos sumérios, aos povos do entorno, de onde ele foi retirado, lá em Ur dos Caldeus, que observavam as estrelas, eles liam as estrelas, Deus estava falando para ele assim, olha, não tem como você ler as estrelas, as estrelas foi eu que fiz, mas eu quero dizer uma coisa para você, a promessa que eu tenho para você, é muito maior do que as estrelas, que os seus compatriotas adoram, eu sou superior às estrelas, eu tenho uma promessa para a tua vida, como agora entender que Deus está pedindo o seu filho, na lição de hoje, nós vamos estudar como que isso acontece na vida do crente, como é que Deus faz certos pedidos, como é que nós podemos entender, que mesmo diante da nossa dificuldade, temos que crer no Senhor, e que existe um preço a ser pago, e esse preço é o preço que só pode ser pago, através da fé, quero convidar você então, a mergulhar na lição de hoje, vamos lá? Introdução, assim como o ouro, só sabemos que uma fé é genuína, qualificada, quando passa pelo fogo da aprovação, este episódio da vida de Abraão, nos apresenta uma poderosa lição sobre isso, aqui, você sabe que o fogo, ele é usado no mundo antigo, e até os dias de hoje, para purificar metais preciosos, preciosos, então ele aquece, e a partir dali ele purifica, o que é prata é separado, o que é ouro é separado, o que é impureza, fica ali por baixo, as provações servem para provar a nossa fé, e chegou o momento de Abraão ser provado, será que tudo aquilo que ele passou, seus deslizes, seus vacilos, seus percalços, seus tropeços, será que tudo aquilo que ele vivenciou, ele conseguiu aprender alguma coisa com aquilo, será que Abraão estava maduro o suficiente, para entender as promessas de Deus, é o que nós vamos ver hoje, 1, aprovação, no primeiro chamado de Abraão, Deus diz, sai-te da tua terra, e da tua parentela, e da casa que o teu pai, de seu pai, para a terra que eu te mostrarei, neste momento ele chama Abraão, novamente diz, toma agora o teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi, só somando atenção, quando ele fala aqui, sai da tua parentela, da casa do teu pai, não é que ele abandonou o pai, e na verdade ele saiu debaixo da casa do pai, é que o pai, ele estava dentro de uma família, quando ele fala, sai da casa do teu pai, significa que ele estava rompendo os laços, com a linhagem que ele possuía, porque a partir de agora, principalmente depois da morte de Terá, ele passa a ser aquele que é o pater família, aquele que vai ser o chefe daquela linhagem, aqui também não podemos esquecer, no raio-x, que eu não comentei, mas é importante, que esse texto é justamente o tipo de Cristo, porque observe que, ele caminha três dias, o fato de ele caminhar três dias para o lugar, representa o tempo em que Cristo estava embaixo da terra, três dias ele ressuscitou, e é por isso que, o garoto Isaac, tipifica Cristo também, que é oferecido em sacrifício, em muitos casos, outros também interpretam o cordeiro, que vai ser imolado, também como Cristo, que é sacrificado por nós, bom, 1.1, recebido por milagre, entregue pela fé, quem foi recebido por milagre, entregue pela fé? O Isaac, Isaac, foi gerado pelo milagre, e agora ele está sendo entregue, de novo, para aquele que o deu, apóstolo Pedro diz que as provações, tem um papel importante na fé, provar sua qualidade e pureza, redundar e redundar em louvor a Deus, na revelação de Jesus Cristo, Abraão já tinha fé, e já havia sido justificado por Deus, mas, Deus ainda assim prova a fé de Abraão, por quê? Porque como nós vimos, Abraão, ele tinha as suas dificuldades, como todos nós, mas Deus vai o aperfeiçoando, e trabalhando na vida dele, até chegar ao momento exato, da sua grande prova, observe aqui, mas Deus ainda assim prova a fé de Abraão, por que Deus ainda precisaria, de uma prova de fé do seu servo, na verdade não é Deus quem precisava, mas Abraão, Deus quis que Abraão conhecesse a qualidade da fé, que ele possuía em Deus, sua fé teria implicações universais, Abraão recebeu após longa espera, Isaac por milagre, e agora devia devolvi-lo por fé, Deus não estava provando a Abraão, para saber, embora o texto diga isso, é um texto difícil, porque o texto fala que Deus queria provar o seu coração, aqui, quando ele termina de fazer isso, Deus proverá para si o cordeiro, então um anjo disse, versículo 11, Abraão, Abraão, ao que prontamente ele respondeu, Abraão, eis-me aqui, ele diz, 12, não estendas a tua mão contra a rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada, agora abensei que temes a Deus, porquanto não me negaste, teu amado filho, teu único filho, em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres em teu arbustos, tomou Abraão um cordeiro, e ofereceu em um locauxo, no lugar de seu filho, então algumas pessoas perguntam, ora, Deus está dizendo que agora que ele sabe, ou seja, então Deus mandou ele sacrificar, para que Deus, então provasse a fé dele, e descobrisse se ele amava ou não, isso aqui é uma retórica, Deus sabia o coração de Abraão, era Abraão que não sabia quem era ele, aplicando, nós podemos entender na nossa vida, que muito nós somos provados por Deus, quando nós somos provados pelo Senhor, na verdade Deus não está provando para que ele saiba, mas para que nós saibamos que somos capazes, para o nosso amadurecimento da fé, ao longo da jornada da nossa vida cristã, existem várias provações que nós passamos, para mostrar não para Deus, mas para nós, que nós, olha, realmente eu consigo, olha, realmente eu passo por isso, se fosse um ano atrás, eu ia falar um monte de besteira, mas agora eu consegui me segurar, por quê? porque você está crescendo, na verdade isso acontece para que você tenha a sua fé aumentada, então no tópico 1.1, não é Deus que está provando Abraão, para que Deus saiba o que está no coração de Abraão, mas para que Abraão, estreite o seu relacionamento com Deus, para que ele saiba realmente quem é Deus, e diga assim, olha, eu não sou mais aquele Abraão lá do Egito não, eu não sou mais aquele Abraão lá atrás que errou, eu agora estou sendo alguém que estou crescendo em Deus, na graça, na promessa, está gostando? deixa o like, dá a glória, 1.2, quem amas o amor de Abraão por Deus, seria medido por aquilo que Abraão mais amava, e ainda assim estaria disposto a ofertar ao Senhor, e aqui desde logo, deixa eu te dizer, Deus não aceita a oferta sem valor, Deus não aceita a oferta sem valor, tudo que nós damos a Deus, temos que ser de coração e o melhor que nós temos, se você dá a Deus aquilo que sobra, você pode ter certeza que Deus não aceita isso, você dá na auto-oferta aquilo que sobra, aquela moeda perdida, aquele dinheiro que ninguém quer, você dá para Deus o melhor, ou dá para Deus o que sobra, sabe, nós às vezes damos para Deus o tempo que sobra, nós damos para Deus o dinheiro que sobra, nós vamos para Deus a oração que sobra, nós damos para Deus a roupa que sobra, nós damos para Deus o resto, Deus não quer resto, quantas pessoas passam a vida toda no mundo, depois de velho vem para a igreja, Deus não quer resto, gastou toda a sua juventude, sua força no mundo, quando volta para a igreja quer ser mais crente que todo mundo, Deus não aceita resto, para Deus é o melhor, não oferte nada que não seja de valor, já dizia minha mãe que ela falava que quando você der alguma coisa, uma roupa, não dê uma roupa que você não usaria mais, não dê uma roupa que não sirva mais em você, não presenteie alguém com algo que você não te serve, porque se não serve a você, não vai servir o outro, é a mesma coisa para Deus, não dê a Deus aquilo que não te custou nada, lembra da história que Natan conta para Davi, é justamente isso, um homem é rico, tem tudo, um homem é pobre, não tem nada, ele pega aquilo que não lhe custou nenhum valor, ele pega a ovelha do outro e sacrifica, e mata para oferecer banquete, olha aí, então, número 1, isso é importante, frise isso com a sua classe, Deus não aceita a oferta sem valor, continuando, se Abraão negasse seu filho, estaria dizendo que não amava a Deus, mais do que a família, esta é a segunda ordem aparentemente absurda, que Deus dá para Abraão, na primeira, ele precisa deixar sua terra e parentes, nós vimos lá, agora ele precisa abrir mão do seu herdeiro, aquele que seria responsável pelo cumprimento das grandiosas promessas, mas Abraão não apenas amava a Deus, ele confiava em Deus, mesmo sem saber exatamente como Deus iria agir, ele sabia que Deus iria prover uma solução, e eu anotei, Deus sempre nos pede alguma coisa, anote isso, que escreva isso, Deus sempre nos pede algo, ninguém pode vir o evangelho e achar que vai sair da mesma forma, nós estamos pregando o evangelho que Deus dá, mas na verdade Deus pede, comente aí, nós estamos pregando o evangelho que Deus dá, mas na verdade Deus pede, Deus pede muita coisa de nós, e Deus pede aquilo que nós mais amamos, todo aquele que se decide a seguir a Jesus, precisa estar pronto para deixar alguma coisa na sua vida, por isso que aquele jovem quando chega para Jesus fala assim, mestre como eu hei de ter a vida eterna, Jesus disse ao observar as escrituras, ele falou, eu faço isso desde pequeno, ele falou assim, alguma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, e dê aos pobres, Jesus foi no ponto cirúrgico, aquilo que ele mais amava, foi aquilo que Deus lhe pediu, e aquilo que você mais amar nessa vida, vai ser aquilo que Deus lhe pedirá, por isso Jesus advertiu seus discípulos dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro, Deus sempre nos pede alguma coisa, alguém pode pensar assim, eu quero vir para Jesus, eu quero estar aqui com Jesus, mas eu gosto tanto de fazer isso, eu gosto tanto de fazer aquilo, como é que eu vou ser cristão? Deus quer justamente que você abandone isso, que você gosta, Deus quer muitas vezes que você abandone isso, porque isso, às vezes é o vício, às vezes é um comportamento inadequado, às vezes é alguma coisa, uma tarefa, não sei, na sua vida cada um de nós temos as nossas próprias convicções, a nossa própria história de vida, mas cada um de nós tem algo que Deus nos pede, não sei o que Deus te pediu, se é para andar uma segunda milha, se é a capa, se é para você doar tudo aos pobres, se é para você amar mais, se é para você calar a sua boca, aquilo que você mais gosta, é o que Deus te pede, Deus sempre nos pede alguma coisa em troca, mas o curioso é que quando Deus nos pede alguma coisa em troca, é para, na verdade, a verdade nós possamos dar é receber dele o melhor, é como se Deus dissesse, me dá isso que você está agarrado nisso, que eu vou te dar coisas grandes, poderosas, infinitas, que não sabes, me dá isso aí que você está agarrado, está preso nisso, eu quero te dar coisa boa, eu quero te dar coisa tremenda, que você nem entende, então Deus sempre nos pede alguma coisa, e geralmente é aquilo que nós amamos, é aquilo que nós desejamos, vamos continuando, 1.3, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, Deus prometeu dar a Abraão muitas coisas na vida, além de muita riqueza, uma geração grandemente numerosa, mas parece que antes de Abraão receber tudo isso, ele tem que abrir mão de muita coisa, e ele vai abrir mão de muita coisa, e Isaac passou a ser o símbolo da bênção, ele já havia aberto a mão da sua terra natal, já havia aberto, e agora o maior sacrifício da sua vida está sendo pedido por Deus, Isaac, seu filho amado, olha só, parece que somente quando estamos dispostos a perder tudo por causa de Deus, estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus, sem fazer das suas bênçãos objeto de idolatria, quanta gente perdeu o emprego ao vir para o Jesus, porque o emprego que estava era o emprego errado, quantas vezes, quantas pessoas perderam famílias ao vir para Jesus, porque a família não aceitou, por causa do seu novo estilo de vida, por quantas vezes, algumas pessoas que vieram para a igreja, e viviam de forma abastada, mas ao virem para a igreja, tiveram que abrir mão de certas situações, e vivem com dificuldade, sabe por que Deus faz isso? porque Deus pede justamente aquilo que está no nosso coração, para que não haja nenhum outro ídolo, anote isso, muitas das vezes, aquilo que Deus nos dá, preste atenção, quero que você preste atenção nisso, vem comigo, muitas das vezes, aquilo que Deus nos dá, pode ser usado, pode ser, ocupar um lugar de ídolo na nossa vida, você pede a Deus um emprego, e muitas das vezes, depois que você recebe aquele emprego, você some da igreja, sabe o que aconteceu? aquele emprego virou teu ídolo, foi Deus que me deu, não posso largar, essa casa foi Deus que me deu, esse carro foi Deus que me deu, e as vezes nós colocamos a bênção como ídolo, e nós adoramos mais a bênção, do que ao doador da bênção, adoramos a casa, ao invés de adorar aquele que deu a casa, porque ele é poderoso para dar essa, para dar outra, e para dar muito mais, do que nós pensamos, mas nós nos agarramos nas coisas, nas posses, nós agarramos numa pessoa, e dizemos aquela pessoa é uma bênção na minha vida, aquela pessoa vai resolver meus problemas, foi Deus que me deu, mas na verdade, nós temos que estar não agarrados nas coisas, mas nas promessas de Deus, porque aquele que deu é poderoso, para cumprir muito mais, do que nós pensamos, aleluia, e você não se esquece também, de comprar os nossos livros aí, pela Hotmart, tem um link aqui embaixo, você vai ser muitíssimo abençoado, 2, obediência, quando amamos a Deus, mais do que tudo, queremos obedecê-lo em todo o tempo, sabemos que ele sempre tem o melhor, e bem-aventurado, é aquele que submete, a boa, e perfeita, e agradável vontade de Deus, 2.1, uma pronta obediência, então se levantou Abraão, pela manhã, de madrugada, e certamente Abraão, não conseguiu dormir, aquela noite, e aqui eu deixo, uma coisa interessante, que eu anotei, ele não deve ter falado com Sara, se ele falar com Sara, Sara não deixa, Sara, Deus apareceu para mim, e mandou sacrificar Isaac, está maluco homem, está doido, nada, não vai sacrificar meu filho, não, meu filho ninguém mexe, Abraão, ele ficou quietinho, ficou calado, isso aqui mostra para a gente, tem muita coisa, que a gente precisa, suportar calado, homem, precisa suportar calado, por isso que é o vaso mais forte, não é o vaso mais forte, para bater, para gritar, para xingar não, é para segurar certas situações, que somente ali, você e Deus, você e Deus, poderão lidar, o homem é o sacerdote da casa, isso é muito importante, muitos casais, estão enfrentando por dentro, porque o homem não segura nada, ele passa tudo, despeja tudo, em cima da mulher, Abraão não, Abraão segurou firme, passou aquela noite lá, talvez em claro, porque no dia seguinte, ele ia sacrificar, aquele único filho, que ele tinha, 2.2, uma obediência, cheia de esperança, embora Abraão, já tivesse o filho Ismael, seria por meio de Isaac, que Deus prometeu, cumprir suas promessas, em Cristo, agora Deus está, mandando tirar a vida, daquele que, daquele por meio, de quem Deus, iria cumprir seu pacto, por isso, obedecer a Deus, naquele quesito, parecia estar indo, contra os propósitos, e promessas de Deus, uma loucura, mas Abraão, não contesta isso, e mais, ele disse a dois dos seus servos, que foram com ele, que até certa distância, ficai aqui, porque eu irei, e havendo adorado, tornaremos a voz, declaração de fé, não sabemos como Abraão, sabia que teria seu filho de volta, só sabemos que ele cria, em Deus para isso, e sabia que poderia ter esperança, poderia ter esperança, em Deus para o futuro, que maravilha, quando nós cremos em Deus, uma obediência, cheia de fé, fé, é você fazer, e não entender, o problema da nossa, é que a gente quer racionalizar tudo, a gente quer entender, ah Senhor, como vai ser, como tu vai fazer isso, como é que eu vou gerar, como é que eu vou comprar, como é que eu vou vender, como é que eu vou casar, como é que a obra vai ficar, a gente quer entender, a gente quer entender e racionalizar, mas Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para crer, Deus não nos chamou para ver, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé, aleluia, e se nós andamos por fé, nós não temos que questionar nada, nós temos que continuar crendo, 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 crendo até o fim, uma obediência dolorosa, e aqui eu quero chamar a atenção também, de um ponto importante, que é a contraposição entre fé, muita gente diz, que a dúvida é o contrário da fé, e isso não é verdade, a dúvida ela é importante, a dúvida é o mecanismo, que todo ser humano tem de autodefesa, a dúvida ela é fundamental, a ciência, todo conhecimento, nasce da dúvida, quando você questiona, quando você, quando você começa a se perguntar alguma coisa, porque a fé, ela não é algo assim também, como é que eu vou dizer, irracional, porque a fé, sem dúvida, é uma coisa irracional, porque você creia, eu creio porque creio, Deus vai fazer, porque Deus vai fazer, como que Deus vai fazer, não sei, o importante é que Deus vai fazer, não é assim, não é uma fé irracional, não é algo, é sem fundamento, a fé, ela é baseada, na palavra de Deus, ela é sólida, ela é sólida, ela é baseada na palavra de Deus, e não em achismo, porque aí não é fé, é loucura, é burrice, é sonho, seja o que for, mas isso não é fé, a fé é alicerçada na palavra, a fé é baseada em argumentos, agora, a questão então, não é a dúvida, a dúvida ela é necessária para a fé, porque é a dúvida que faz com que a fé avance, então vamos lá, para você entender, Deus nos faz a promessa, muitas das vezes vem a dúvida, a dúvida faz com que a gente questione, mas logo depois, a gente não pode parar na dúvida, a gente é impulsionado para além da dúvida, eu não vejo, mas eu creio, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu creio, está doendo, mas eu continuo, estou sofrendo, mas eu avanço, eu sinto a dor, eu tenho dúvidas e medos às vezes, mas eu não paraliso, por quê? Porque a fé, ela me faz avançar, ela me catapulta para frente, a dúvida, ela aparece, e é normal que o ser humano tenha dúvida, como ele teve dúvida, quando Deus apareceu, quando o anjo apareceu, e disse que ele ia ter filho, já tinha, já estava em 12, a mulher estava estéreo, ele teve dúvida, a Sarah teve dúvida, mas a fé, ela suplanta a dúvida, então ter dúvida é normal, não pare na dúvida, avance, viver uma vida de dúvida, é viver uma vida sem fé, ou seja, a dúvida é uma passagem, é um estado, por onde eu e você podemos passar, mas nós não podemos parar, então o que é o contrário da dúvida? O contrário da dúvida, é o medo, porque o medo paralisa, o medo tira as tuas perspectivas, o medo impede que você tenha fé e avance, é por isso que o contrário da dúvida da fé, não é a dúvida, o contrário da fé é o medo, e somente através do amor de Deus, é que nós podemos vencer o medo, porque a mulher diz que o verdadeiro amor, lança fora todo medo, Abraão nesse momento, ele foi tomado, não pela dúvida mais, porque ele já tinha avançado lá atrás, e ele não deixou que o medo, tomasse o seu coração, porque ele estava cheio do amor, ele acreditava que Deus o amava tanto, que Deus daria para ele uma solução, e Deus amava ele tanto, depois de uma trajetória tão linda e bonita, com um amigo de Deus, que ele ficou conhecido agora pela escritura, como aquele que andou com Deus, o amigo de Deus, que Deus daria algum jeito, mas Deus me ama, e se ele me pediu, é porque é o melhor para mim, eu sei que é difícil você estar ouvindo, a gente pregar sobre isso, a gente falar sobre isso, mas é importante a gente entender, que o amor suplanta o medo, e Abraão, ele creu, porque ele estava, cria, ele acreditava no amor de Deus, você não se lança de um precipício, porque você é louco, você só faria isso, não é claro fisicamente, para ninguém dar uma de louco, aí querer pular de prédio, nada disso, mas estou falando de forma figurada, você só se lança no escuro, só se lança no nada, se você confiar que tem alguém ali, para te segurar, se você confiar que alguém te ama tanto, a ponto de não querer te perder, e te sustentar nas suas mãos, e é o que acontece com Abraão, Abraão agora chega nesse momento, que ele já adotou tanto com Deus, que ele confia no Senhor, na sua promessa, por isso é uma obediência cheia de esperança, 2.3, uma obediência dolorosa, a esperança não anula a dor das perdas, ela apenas nos capacita, a não sermos destruídos pela dor, ele não foi destruído, ele falou assim, bom, eu creio, alguma coisa vai acontecer, e no fundo, alguns acreditam que ele, sabia que tudo ia dar certo, que ele falou assim, olha irmão, vamos lá e vamos voltar, sinto muito, não entendi, olha, sai fora, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, a fé de Abraão o fez obedecer, e não entender, obedeça, mas não anulou a sua dor, ele esperou muito por este filho, e agora estava pronto a perdê-lo, imagina, segundo os costumes antigos da oferta de holocausto, o adorador deveria passar na vale, no pescoço do animal, dividir seus membros, amarrá-lo sobre o altar, e depois queimá-lo até virar cinzas, era isto que Abraão tinha à frente para fazer com seu filho amado, quanta dor, a própria imaginação deve ter causado ao servo Abraão, mas ele não retrocedeu na fé, levantou seu cutelo para o alto, ou seja, ele ia fazer, ele estava pronto para fazer aquilo que Deus havia pedido, lembrando que esse costume de sacrifício humano era normal na terra dele, e era normal nesse mundo antigo, quando nós lemos o texto sagrado hoje, parece para nós uma coisa impossível, inefável, inenarrável, algo incompreensível, mas naquela época, isso era muito comum, os deuses do entorno, por exemplo, Moloque, ele pedia sacrifícios de criança, e outros deuses também, não era difícil você ter que sacrificar os seus filhos, para você ter uma colheita, para que você tivesse sucesso, para que você tivesse, o favor dos deuses, era necessário muitas vezes o sangue humano, não o sangue de animais, que fosse derramado, então o que Abraão estava fazendo, não era nada fora do que era feito no mundo que ele conhecia, mas o diferente, é que Deus não é Moloque, Deus não era os deuses dos sumérios, Deus não era os deuses dos etitas, Deus era o deus de Abraão, o deus de Isaac, o deus de Jacó, o deus que jamais pediu sacrifício humano, e essa obediência dele foi importante, para que ele alcançasse essa vitória, quando ele levanta o cutelo, ou seja, quando ele levanta a faca ao alto, ele já estava de pronto para confiando nas mãos do Senhor, ou aquele Deus iria impedi-lo, ou que o garoto iria ressuscitar, ele estava pronto a cumprir a chamada daquele que o pediu, a daude vê aquele semente, poderia vir mais. 3. Providência A providência provisória Antes do cutelo descer sobre o pescoço de Isaac, Deus detém Abraão com a voz do anjo, Deus viu perfeitamente que em seu coração, Abraão já havia ofertado o seu filho a Deus no altar, ou seja, aquele garoto já tinha, Deus já tinha, Abraão já tinha feito isso no seu coração, porque ele já tinha já declarado isso, há coisas na nossa vida que, e aí é interessante, quero que você anote isso, Deus não nos julga pela nossa ação, Deus julgou o homem pela intenção, vou repetir, Deus não nos julga pela ação, Deus nos julga pela intenção, muitas das vezes, eu conversando na doutrina, no culto de ensino, conversando com as irmãs, o marido não quer que eu venha na igreja, eu falo assim, então irmão, não arruma problema não, fica em casa, ora ao Senhor, seu marido não é cristão, você não vai dar mal testemunho, ah, mas eu tenho que vir adorar a Deus, não, peraí, Deus te abençoa, no momento que você decidiu no seu coração de ir, Deus vai estar te abençoando, porque Deus não te julga pela ação em si, Deus te julga pela intenção, então não adianta você fazer uma coisa boa, mas com um coração ruim, Deus não aceita, e muitas vezes você vai deixar de fazer alguma coisa que você quer, mas Deus vai te julgar pelo desejo, então você vai dizer, Senhor, que eu gostaria muito de estar naquele culto, mas eu não posso, mas eu estou te adorando aqui, Senhor, eu gostaria muito de dar essa oferta, mas eu não posso, mas eu vou continuar te adorando aqui, Deus vai te abençoar da mesma forma, por quê? Porque Deus julguiu o coração ali de Adão, Abraão, porque no coração dele isso já tinha acontecido, a ação neste caso seria desnecessária, e obviamente absurda, na obediência interior, aprovação da fé, a fé foi aprovada, tendo sido aprovada, o filho de Abraão não precisaria mais morrer, Deus providenciaria outra vida para substituir o sacrifício, a quem entra a substituição, quem? O cordeiro, precisamos notar que não deixou de haver um sacrifício, e portanto adoração, mas ela aconteceu com uma providência de Deus, ou seja, Deus proveu para si o cordeiro, a resposta de Abraão, a pergunta de Isaac sobre onde estava o sacrifício, realmente aconteceu, Deus proveu, esse monte Deus proverá ficou conhecido como sinônimo daquele lugar onde Deus faz maravilhas, é o local da confiança, o monte da providência é o local que você entra espiritual e você diz, Deus proverá o nosso pão, é o Deus que provê, é aquele que dá o sustento necessário para a nossa existência, é aquele que faz aquilo que nós não podemos, é aquele que planeja e que executa muito mais do que nós imaginamos, e talvez você esteja passando por uma dificuldade na sua vida, creia nisso, creia nisso, Deus é provedor, provedor, Jeová Jireh, aquele que provê, provê todas as coisas que você precisa, por isso que o Senhor fala lá, como eu disse no começo sobre Jesus, dizendo, não ficais ansiosos por coisa alguma, ao invés de comer, beber, porque Deus sabe todas as vossas necessidades, aleluia, então você descansa no monte do Senhor, no monte da provisão de Deus, diga, eu estou no monte da provisão de Deus, vamos lá, vamos ensaiar aqui, eu estou no monte da provisão de Deus, que monte é esse? Eu estou no Jeová Jireh, eu estou na provisão do Senhor, eu estou aguardando em Deus, nas promessas dele, pela fé eu já tomo posse da minha vitória, ele está provendo tudo o que eu preciso, para a minha vida espiritual e material, Deus está provendo as coisas físicas, as coisas espirituais, Deus está cuidando, Jesus disse para os seus discípulos, se Deus toma conta das aves dos céus, que hoje existem, e amanhã não existem mais, olhai para os líderes do campo, que não trabalham nem fiam mais Deus, em toda a sua glória, sabe e cuida de todos eles, creia nisso, a palavra de Deus permanece para sempre, secam-se as flores, caem as rosas, as pétalas, mas a palavra de Deus permanece, e Ele é fiel, Ele vai prover na sua vida, você acredita nisso, digita bem, 3.2, a providência definitiva, a providência provisória, no caso de Abraão, foi que o carneiro entre os arbustos, apontava para uma providência definitiva, que foi Cristo, o cordeiro morto, no madeiro, como eu falei, ele é o tipo de Cristo, o antítipo de Cristo, Isaac, em obediência ao seu pai e a Deus, subiu no monte Moriá, carregando em seus ombros as lenhas, para o próprio sacrifício, que coisa, aproximadamente 2.000 anos depois, nosso melhor Isaac, o filho de Deus, subiria ao calvário, carregando sobre os ombros o madeiro, onde seria entregue como sacrifício, então, conversa com a classe sobre isso, que Isaac ali apontava para Cristo Jesus, por isso a importância do Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento, e entendendo que o Novo Testamento, vai ser o cumprimento daquilo que está apontado ali, já no Novo, no livro de Gênesis, no caso, então, Isaac significa aqui, o Cristo Jesus, que seria sacrificado por todos nós, o Corão seria entregue como sacrifício, diferente de Isaac, Cristo não poderia ser substituído por ninguém, pois na verdade, ele estava nos substituindo, recebendo em seu corpo, a punição para os nossos pecados, Cristo foi a providência insubstituível e definitiva de Deus por nós, vamos ler aqui em 1 Pedro 2,4, rapidinho, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados, aleluia, 3.3, a ressurreição do filho sacrificado, essa aqui é a chave da nossa lição, não só a decisão de Abraão, sacrificar seu filho como oferta a Deus, apontava para a morte do cordeiro insubstituível, que é Cristo, como a certeza de que ele voltaria com seu filho Isaac, apontava para a ressurreição de Cristo dentro dos mortos, ele diz, nós vamos, mas vamos voltar, não sei como, mas nós vamos voltar, todos, como Deus havia prometido em que, em Isaac, Abraão teria seus descendentes, e Deus não mente, Abraão obedeceu confiantemente, porque considerou que Deus era poderoso, para até dos mortos o ressuscitar, e aí por falar aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 18, eu quero lembrar aí a você, que nós estamos com a nossa mentoria bíblica, estamos chegando já no nosso segundo mês, segundo modo, não, ela é sua, você entende, é aquela palavra, irmã Edileuza, que você lê e fala assim, Deus falou comigo, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo, através dessa palavra, eu sinto que Deus está falando para mim, aí, isso é uma palavra devocional, é sua, é tua, é devoção, entendeu, não é da de vocês, é minha, não é do meu filho, ah não, Deus está falando com meu filho, não, está falando comigo, através daquela palavra, por exemplo, Salmo 46, um Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, Deus falou comigo, não, essa palavra é minha, então, essa palavra eu tirei, para meditar durante o dia, e Deus falou comigo, aí, a irmã May, ele fala assim, pastor Júlio, traz uma palavra devocional, aí eu vou falar assim, olha só como é que é diferente, meus irmãs, paz e senhor, essa palavra, Deus fala muito ao meu coração, meu coração, entendeu, tem uma intimidade, né pastor, ela é individual, você ainda dá tempo de você entrar, aula ao vivo comigo, tenho certeza que vai ser benção aí para você, quem está na turma, está gostando muito, e vai ser muito bom ter você com a gente, tá, aqui o link está aqui embaixo, na Hotmart, Paulo estava totalmente certo, quando disse que Deus anunciou o Evangelho, primeiro Abraão, Galatas 3, 8, como falamos nas lições anteriores, a fé que nos justifica, é a mesma que justificou a Abraão, deixa eu aqui, mandar um abraço especial para essas pessoas aqui, que nos ajudam, e eu quero hoje falar aqui sobre essas pessoas aqui, deixa eu falar aqui rapidinho, o nome delas, nessa semana quem fez um Pix foi a nossa irmã Ivani Alvarenga F. Lira, ela ajudou o canal, contribuindo aqui com o Pix, eu quero agradecer e orar pela sua vida, e você também pode contribuir, é só você pegar o link aqui embaixo e fazer aqui, faz um Pix para mim, vai ser benção aí para você e para mim também, porque a gente mantém esse trabalho de excelência para o reino de Deus. Conclusão, por esta aprovação, Deus confirmou as suas promessas a Abraão, mais uma vez, Gênesis 22, 15 ou 18, elas não só são repetidas para que sejam validadas, mas porque Deus sabe que a fé dos seus servos, de tempo em tempo, precisa ser renovada. Olha, a gente tem curso para professor de EBD, a gente tem curso para superintendente de Ezequiel, de Apocalipse, tudo pela Hotmart, ali você recebe o certificado no final, mas também tem curso ao vivo comigo na mentoria bíblica, gostaria muito que você fosse meu aluno. Vou ficando por aqui, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, em todas as atualizações, assim, se você tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte, e a paz! Cristo! Oi, gente, pensou que eu fui embora, né? Mas estou de volta. É porque eu esqueci de avisar para vocês da campanha Conexão África. É um trabalho evangelístico que eu vou estar realizando em África esse ano, em agosto, mais precisamente, vou estar viajando para Angola. Eu fui convidado para dar seminário, formação de obreiros, trabalhar com jovens, com a liderança local, também, acredito que vai ser um momento de muita, de muito aprendizado para mim. E eu gostaria de pedir a sua ajuda, se você quiser nos ajudar, apoiar esse trabalho, tem um link aqui embaixo, é também duas campanhas que a gente montou, um pelo Apoia-se, é uma campanha pontual, você só vai doar uma vez, você escolhe lá qual o valor e apoia. E tem a vaquinha também, virtual também, que é muito comum, o pessoal falou, pastor, faz essa vaquinha aí e tal, eu criei essa vaquinha também virtual, e você pode acompanhar, está aqui embaixo também o link desse vídeo, tá bom? E você que está orando, continue orando, para que Deus abra as portas, eu creio que Deus tem aberto, tem pessoas lá que estão nos aguardando, estão orando, estão se movimentando também, e pessoas no Brasil que gostam muito de mim, e que nos ajudam. Não estou dirigindo igreja, então não tenho apoio de uma igreja, para poder estar financiando, eu conto com vocês mesmo, eu ajudo, eu acredito que Deus vai enviar pessoas muito generosas, que acreditam nessa missão, nesse trabalho, que me conhecem, e que podem nos ajudar. Se essa pessoa for você, seja muito bem-vindo, é só clicar aqui embaixo, e nos apoiar, e com o seu nome depois, eu quero de alguma forma expressar, a minha gratidão, a vocês, e a Deus sobretudo, pela vida de cada um. Tá bom? não deixar de apoiar esse trabalho não, Conexão África. Eu quero gravar vídeos lá também, mostrar para vocês, como é que está a comunidade lá em Angola, os irmãos estão avivados lá. Muito obrigado, tá? e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.